Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, e aqui dentro então vamos fazer a nossa primeira verificação. Uma verificação dentro de uma linguagem de programação, ela começa com if, que significa se. E aqui eu vou testar o seguinte, o visit, quando ele vem após uma verificação, significa se existir. Se existir post, o que é isso? Quando eu clico no meu formulário, ele envia informações via método post. Foi isso que nós colocamos aqui embaixo para ele, post. Então se tiver algum post sendo executado, e esse post vier, isso é muito importante, a partir do meu botão, vamos ver qual é o nome que está nele aqui, ele não tem nome. Por que é isso? Porque eu posso ter, uma coisa importante para explicar aqui para vocês, para quem não conhece muito bem de PHP ou está iniciando, eu posso ter dentro de uma página, 10, 20, 30 botões, inúmeros botões. E todos esses botões, ou alguns deles, podem enviar posts. Então eu tenho que testar isso aqui, de uma forma bem coerente. Se existir um post, e esse post vier, por exemplo, do meu botão chamado button, não tem nome ali, ainda vai ter agora, abre aqui chaves, e ele já vai fechar. Tudo que, se isso aqui for verdadeiro, com dizer, ele vai rodar o que eu colocar aqui dentro. Se não com dizer, ele não roda nada ali. Então, é só um teste de verificação. Se vier post do meu botão chamado button, não existe esse botão ainda, então eu venho aqui, e simplesmente coloco um parâmetro dentro dele, que vai ser name, e falo que o nome dele vai ser button, ou qualquer outra coisa. Mas aí, então, eu tenho que ter um nome para identificar ele. Então, se vier um post desse meu botão, chamado button, ele vai executar justamente o que eu colocar aqui dentro. Vamos testar isso primeiro, então eu vou colocar aqui o seguinte, pode ser um, vamos colocar aqui um h2, né, para poder mostrar isso. No PHP, quando eu quero mostrar algo, eu coloco echo, echo vai ser sempre para poder mostrar alguma coisa. Qualquer tag que eu colocar do HTML dentro de um bloco PHP, ela tem que vir entre aspas, tá joia? Então, eu vou colocar aqui um h2, e vou colocar aqui o seguinte, um texto. É, clicou no botão, clicou no botão enviar, ó, login, né, login, beleza. Somente isso aqui, e aqui eu fecho o meu h2. Vamos ver o que ele tem para mim aqui dentro da minha página, ponto e vírgula, porque todo final de linha no PHP exige um ponto e vírgula. Ctrl S, então, se eu clicar no botão chamado button, né, se tiver algum post vindo dele, ele tem que me mostrar essa mensagem aqui. Se tiver algum erro no meu PHP, ele já vai apontar aqui quando eu começar a atualizar. Vou clicar aqui em login. Opa! Clicou no botão login. Perfeito! Veio um post a partir dele. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos colocar outro nome aqui diferente, ó. Pronto, vou mandar aqui atualizar, reenviar, ó, login, e nada apareceu. Por que que nada apareceu? Porque o post que veio, nesse caso, não foi do botão, né, chamado button, sim do botão chamado button. Então, ficou errado aqui, vou pôr o n, beleza, e aí vai funcionar. Ok, então é só para explicar mais ou menos para vocês a função if, né, e esse teste de existência, por isso que nós vamos usar o tempo todo. Então, se existir, é claro que ele não vai mostrar isso ali para mim, ele tem que fazer o que? As verificações se tem o e-mail, a senha, e se elas correspondem com o banco de dados. Ah, então beleza, já vou criar uma variável chamada e-mail. Essa variável e-mail vai receber o conteúdo que vier via post do meu campo chamado e-mail. Opa! Eu vou olhar se eu tenho realmente um campo chamado e-mail. Então, tenho aqui, ó, nós temos primeiro um form group, aonde eu tenho um input do type e-mail que não tem name. Então, é porque o bootstrap, como isso aqui nós pegamos do bootstrap, ele não costuma nomear os campos. Basta você vir aqui no input dele e colocar, ó, name e-mail. Pronto. Opa! Beleza! Então, eu tenho que colocar esse parâmetro aqui para ele, ó. Poderia ser a mesma coisa, o id também eu vou colocar e-mail. Beleza! Mas o que vale é o campo name, ele só recupera os valores se tiver o campo name. É como eu renomeio, é como eu falo para ele, poxa, esse campo aqui, ele vai, os dados que eu colocar aqui vão ser coletados pelo campo chamado name. Ou o campo chamado e-mail, não importa, eu posso aqui definir, ó. Então, vamos colocar o campo chamado name, não, o campo chamado e-mail, que é o name que eu dei para ele. Aqui neste, por exemplo, eu vou colocar aí de senha. E eu vou colocar um campo para ele name senha. Pronto. E quando eu criar aqui uma variável e quiser guardar as informações dela, receber aquelas informações, eu chamo ela de, opa, senha, que é o que vem via post do meu campo senha. Então, dessa forma, eu já sei o que o usuário digitou no campo e-mail e no campo senha, porque eu estou guardando aquilo que ele digitou dentro da variável e-mail e dentro da variável senha. É como se eu estivesse falando isso, coloque os dados nessa variável e-mail, justamente os dados que ele tiver digitado no campo e-mail que tem lá no formulário. E na variável senha que ele tiver digitado na senha. E na variável senha que ele tiver digitado no campo e-mail que tem lá 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 no campo.